A briga entre dois homens que seriam amigos, seriam amigos, tá? Essa briga acaba numa tentativa de homicídio. Por quê? Olha lá, isso dentro de um estabelecimento, o bicho pegando, golpes de faca e tudo mais. Tudo isso teria acontecido por ciúmes. Um teria mexido com a companheira do outro, o outro não gostou, foi pra cima do um. E deu essa confusão enorme aí dentro de uma loja. Roda! Uma câmera de segurança flagrou esta cena assustadora. Dois homens dentro do escritório de uma loja de veículos em luta corporal. Um deles está armado com uma faca grande de cozinha. Para entender o que aconteceu aqui, vamos voltar um pouco à imagem. O vídeo que tivemos acesso começa desta forma, com três homens dentro da loja. Os protagonistas são Yuri, de 23 anos, que está em pé, encostado na parede, logo atrás de Jackson, de 28 anos, sentado à mesa. Repare, logo que o terceiro rapaz, que está no outro canto da sala, deixa o local. Yuri retira de dentro da calça a faca. Ele avança em direção ao Jackson e o segura pelo cabelo, que rapidamente reage, levantando e segurando a mão de Yuri, que está com a faca. A partir daqui, começa uma luta para sobreviver. A briga se estende para fora da sala, quando Jackson derruba Yuri e consegue desarmá-lo. Yuri foi até a loja com o pretexto de que queria comprar um veículo. E aproveitou o momento que Jackson estava fazendo o cadastro para partir para cima do vendedor. Agora um detalhe, os dois não são estranhos, pelo contrário, já são velhos conhecidos. E o motivo para este ataque de fúria teria sido por ciúmes da namorada de Yuri, que trabalha próximo à loja onde trabalha Jackson, aqui no bairro Moçungue. Logo após a confusão, o agressor foi dominado. De acordo com testemunhas que trabalham no local, o jovem tinha ainda outra faca menor na manga da camisa. A polícia esteve no local, juntamente com o SEAT. Yuri Michel, neste caso o agressor, recebeu atendimento médico e foi levado para o hospital. Já o Jackson, a vítima, teve um corte na mão, mas recusou o atendimento médico. Ele esteve na delegacia para prestar depoimento. O homicídio na forma tentada e consumada vai a júri popular. De ciúme vai passar alguém agora que pode ir para a júri popular. Porque é uma tentativa de homicídio fazer o que ele fez. É isso. Destruiu a vida dele, destruiu a vida da namorada. Naquela sensação de dizer, ela é minha, você não pode fazer nada, não mexa, deu nisso. De pessoas que eram amigas. A reação da gente, às vezes, ela nos leva ao pior que pode acontecer. Que é o inferno na Terra, que se chama cadeia. Quer saber o que é o inferno? Mas pergunta para qualquer pessoa que já passou por uma cadeia. Eu só entrei para o trabalho. Graças a Deus, não quero ir para lá nunca. Por isso, tenho que tentar andar na linha. O pior lugar que existe para um ser humano se chama cadeia. Só que só vai para lá, normalmente, quem opta por isso. É escolha. É escolha. Bocou mal. Sete horas e dezesseis minutos.